Dois crimes seguidos nesta terça-feira deixaram a população assustada. Paulo Sérgio de Oliveira, 44 anos, foi preso, suspeito de praticar estupro e homicídio. O primeiro fato aconteceu pela manhã. Paulo já tem passagens pela polícia e estava foragido. Foi neste local que ele teria abordado a criança de apenas 12 anos. Após ser ameaçada e obrigada a entrar no veículo, os dois seguiram para a região do Bambengo. Foi bem próximo do aterro sanitário onde o estupro aconteceu. Após cometer o crime, o suspeito deu à vítima R$ 35,00, dizendo que o dinheiro serviria para pagar um táxi no retorno de casa. Como se não bastasse tamanha violência, por volta das seis e meia da noite, o suspeito foi ao encontro da ex-esposa, Cleusa Maria dos Santos, e a surpreendeu com vários disparos efetuados por uma arma de fogo. O motivo do crime ainda é desconhecido. Observe na imagem. Paulo se aproxima de Cleusa, que estava acompanhada. A ação foi rápida. No momento em que ele aponta o revólver para ela, a amiga percebe a atitude e se afasta. As cenas são fortes. Tudo foi registrado por câmeras de segurança de uma empresa. Este homem, que não quis se identificar, ouviu os barulhos dos tiros. Em torno de seis e meia da tarde, quando eu escutei quatro barulhos trondosos, com aspecto de tiro de revólver. Mas quatro, cinco tiros, que na hora eu saí correndo para ver, eu só vi ela já deitada no chão, sangrando e falecendo. Após cometer o crime, Paulo fugiu. O carro do suspeito foi encontrado aqui nas proximidades da BR-265. Dentro do veículo estavam documentos pessoais e a arma calibre .32. O suspeito tentou suicídio na madrugada desta quarta-feira. Foi encaminhado para a UPA, onde segue internado. Tem que fazer justiça. Tem que fazer justiça. Um cara fez isso, eu vi pela fita, a frieza que ele fez, tem que ser feita justiça. Tchau. Tchau. Obrigado.